Sexta-feira, 1º de novembro de 2013, véspera de feriado, muitos aí vão aproveitar o sábado pra curtir um pouquinho. E a gente tá aqui direto da ABB, a nossa mais nova parceira, diante de todo esse verde, esse ambiente gostoso, ao som da natureza, pra apresentar pra você mais uma edição do programa Mistura Fina. E hoje pra você a gente já vai contar tudo o que vai acontecer na festa do verão aqui da ABB. Você vai conferir a matéria? É agora! Música Olá amigos deste programa! É com alegria que nós, da Estilo FM, juntamente com Mistura Fina, estamos apoiando mais um projeto verão que acontece no mês de novembro, dias 22 e 23 na ABB. Oportunidade em que você vai poder conhecer a nova Garota Verão 2013 e também o Garoto Verão. E desta vez uma festa diferente. São dois dias de festa. Na verdade, são duas noites de festa. No dia 22, comunidade Batuque abrindo esse projeto verão e trazendo também as meninas e meninos que se apresentarão como candidatos e candidatas a Garoto e Garota Verão 2013. No sábado, fechando essa grande festa, João Lucas e Diogo, aquele do Parampampam, claro, todo mundo conhece, né? Fazendo a festa ficar ainda mais animada. E para fechar mesmo, muito legal, muito bacana, assim como esse programa Mistura Fina, assim como a Estilo FM, você vai poder conhecer a Garota e o Garoto que vão deter o título de Garoto Verão e Garota Verão à ABB 2013. Mistura Fina e Estilo FM juntos, apoiando mais esse evento que acontece em Pará de Minas. Contamos com você. Com você, com você, claro, com você também. Tamo junto. Um abraço. Meus amigos do programa Mistura Fina, este ano, o verão na ABB vai bombar. Nós estamos preparando a sétima edição do Garoto Verão, que terá início do dia 22 de novembro e termina o dia 23. A expectativa de um público muito grande. Neste ano, nós estamos em convênio com a Rádio Estilo, com o Fernando da Rádio Estilo. A expectativa nossa é de um público muito grande na ABB este ano. A expectativa é que a gente monte o palco em cima da piscina infantil, para que abra mais espaço para o público. Porque nós estamos esperando o público muito grande este ano. Então, nós vamos abrir mais espaço para que o público que presente ao evento tenha maior conforto. E é bom frisar também que os sócios da ABB terão acesso gratuito ao evento. Haverá o camarote, haverá na área do bar uma boatezinha na área do bar. Eu sei que este ano a perspectiva para o evento é muito grande. Para quem não conhece a ABB, toda vez que volta a ABB, vem uma novidade. Este ano, nós unimos os dois salões, o salão de festa e o salão do bar. Então, a área ficou bem maior para abrigar o pessoal que comparecerá a estes eventos. E a ABB, a cada dia, está tendo novidades. Inclusive, atividade esportiva, atividade de natação, de hidro. Hoje, antigamente, as mulheres não tinham espaço no clube. Hoje, as mulheres estão mandando no clube. Os homens chegam e ficam esperando a mulher dançar, fazer aeróbica, fazer natação. Então, o clube hoje, nós temos hoje 1.200 sócios. E nós temos fila de espera para adquirir novos planos do clube. João Lucas e Diogo fazendo o para-pam-pam Tá todo mundo louco fazendo o para-pam-pam João Lucas e Diogo fazendo o para-pam-pam Amém.